Então estamos de volta aqui para mais um vídeo de Dead by the Light aqui no canal, estamos aqui de volta com a Cheru, Cheru Maison com a skin da Alessa E o vídeo de hoje eu quero passar para vocês uma dica muito importante, tá? Muito importante mesmo para quem joga no controle Que me fez melhorar absurdos a minha jogabilidade e eu tenho certeza que se você seguir essa dica vai ajudar você bastante também, ok? Bom, então vamos direto para o vídeo que eu tenho muitas coisas interessantes para falar para vocês hoje E vou passar essa dica ao decorrer da partida, ok? Então assiste o vídeo até o final que acompanhe porque as gameplays desse jogo estão muito, muito feras Eu já gravei e tudo mais e tá bem da hora, tá bem da hora Mas antes de a gente ir para a gameplay, deixa o like nos próximos 0,1 segundos Senão você toma uns tiros no peito E beleza então, bora lá para a partida Vejo vocês no jogo Ok, Capela do Padre Catbell Ou mais conhecido como Mapa do Palhaço Vamos lá então, vamos lá naquele naipe E aí Claudete, vamos se mexer Por que essa Claudete parece Rank 20? Não sei, não sei Mas eu sinto que aquela Claudete é Rank 20 Bom, eu não quero enrolar muito rapaziada E eu já quero passar para vocês a dica super importante que me fez melhorar muito no Dead by the Light Essa dica é válida apenas para aqueles players que jogam no controle, assim como eu Eu tô ligado que a comunidade do PS4, Dead by the Light Os jogadores do Dead by the Light Caso você não saiba, já fiquei sabendo esses dias A plataforma que mais tem jogadores de DVD é o Playstation Dá para para de explodir o gerador Isso se deve porque... Isso se deve porque basicamente... Olha um Rave, um minutinho Olha o bichão aqui Nossa, sério velho Tá, isso se deve porque certa vez o jogo veio de graça na PS Plus Mas isso não é o ponto O ponto é, tem muitos jogadores de controle E muitos jogadores Tipo, literalmente Mais da metade Na verdade todo mundo que eu já vi no Dead by the Light Comete esse mesmo erro Os jogadores de controle Na minha opinião é um erro, tá ligado? O que acontece Se você... Provavelmente você já deve ter passado por uma situação em que Tem um jogador jogado na pallet Deixa eu só pegar uma flash, let's save aqui Ok Isso se deve porque Você já provavelmente passou pela situação em que Tem um jogador caído na pallet E você precisa Dropar a pallet Só que você não consegue Porque o botão que você dropa a pallet É o mesmo botão que você cura alguém Isso é bizarro É bizarro Vocês podem ver na tela que eu mudei o botão de derrubar Para L3 Cara Isso tem um impacto tão grande no meu jogo Mas tão grande E não é só para derrubar a pallet Para pular a janela para tudo Vocês podem analisar Para tudo Olha só Vou pular a janela L3 Eu não preciso Mover o meu dedo O meu dedão Do analógico Para poder pular a janela e fazer movimentos Que eu precisaria ficar apertando o R1 Isso rapaziada Parece Pode parecer que é fácil Mas No começo É bem complicado de você se adaptar Mas Depois que você se adapta Cara O jogo fica bem mais gostosinho De jogar Para falar a verdade para vocês Porque Quantas as vezes Quantas as vezes Eu jogo da Dibalelete Há quase dois anos Eu sei que tem muita gente Que joga bem mais tempo que eu Eu Em várias situações Já fiquei De morrer Porque eu não consigo Dropar a pallet Quando um jogador está Em cima dela O meu personagem Fica curando o jogador Porque é literalmente O mesmo botão É bizarro Caraca Riff Então Na minha opinião Você deveria fazer essa mudança Vá nas configurações Do controle Muda O botão de ação De derrubar a pallet Pela janela Essas coisas De curar O de curar Vai continuar o R1 Tá O de curar Para continuar o R1 Apenas o botão De derrubar a pallet E pular a janela Essas paradas Que vai mudar Isso é essencial Rapaziada Essencial Me ajudou muito Na gameplay E eu estou no nível De gameplay Que eu estou Muito Por causa disso Ok É Isso me ajudou demais Beleza Bom Agora que eu já falei Para vocês Essa dica Super importante Na minha opinião Eu vou me concentrar Na partida A gente está fazendo Uma partida boa Até agora Uma partida boa Eu já consegui Pener uma flash Let's save A gente já fez Dois geradores O jogo está bom Para a gente O jogo está bom Para a gente Não esqueça Que se você curtiu A dica Comenta nos comentários Se você vai Fazer essa dica Meu Deus Alguém acabou De entrar no armário Sai desse armário Pelo amor de Deus Vamos curar a Fang Aqui Vamos ruxar esse gerador Eu vou deixar A Claudete Que entrou no armário E salvar Porque Porque eu acho Que ela é a mais propícia De salvar Ela está mais perto Ela está bem mais perto E By the way A gente está ruxando Um gerador aqui Que é muito importante Para o jogo Nossa Vem em mim Véi What the fuck Olha a Fang GG Ela vai finalizar o jogador Nice Mano Nice Meu Deus Esse Rafe Está perdido Ele perdeu O alvo mais fácil Da vida dele Véi Não entendi nada O que aconteceu Agora What the fuck Ah tá Achou de novo Como é que vai ser o Rafe Meu Deus Ela se escondeu Dentro da Eu vou curar esse cara Para ganhar mais uns pontos Tchau 3 Eu quero pegar uma Chase Da hora com esse Rafe Ainda Eu tenho certeza Que eu vou conseguir Pegar uma Chase Da hora Eu vou tentar Chamar a atenção Dele Para poder pegar uma Chase Longa Mas primeiro Vou tentar pegar uma Flash Light Save aqui Talvez Quem sabe Não é impossível Tá Tô tentando chamar a atenção Esse cara Para ele vir na minha direção Ele tá vindo Opa Espera o time E Meu Deus do céu Agora ele veio em mim Né mano Meu Deus Ele deu swing De novo Véi Tem gente Que não aprende Não é impossível Isso Eu usei Spirit Punch Na frente dele Várias vezes Mas aqui eu tô com um hit Nossa O que foi esse Mind Game Alguém me explica Velho O que O que Eu chego Né É Eu chego Vai quebrar Não é impossível Não é impossível Quebrar Quebre agora Quebrou agora Mano, manter a calma nesse jogo é essencial, na moral, às vezes os killers, às vezes você afoba na frente dos killers e acaba fazendo algumas coisas burras que você não precisava fazer, tá ligado? Então, vou dropar isso no insta, porque a gente tem a check logo ali, então vai fazer muita diferença. Já consegui recuperar minhas austão, tomei o sprint burst carregado. Então, dá para impressionar esse gerador, porque se ele vir eu posso correr para a check, que é um loop bem forte. E é, falta só um gerador. Esperar o último segundo. Dessa vez eu não dei o swing. Ai, sai da frente, Claudete. Meu Deus do céu, velho. Uou, 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 uou. O que foi, mano? Eu tô falando, esse cara tá perdido, velho. Como assim, mano? Ele bateu na Claudete e... Entendi nada, velho. ok eu posso ver se ele tá entrando ou não meu deus rei você tá indo longe demais coleguinha a nossa aqui ele me pegou no main game não tô sempre tô sempre tô sempre e eu vou dropar sim insta consegui estomar ele será que vai quebrar quebrou não quebrou desgrama que que por favor fala que eu chego nossa eu achei que ele tinha errado de novo ok gancho pra mim eles vão terminar o gerador em breve e depois que eles terminaram gerador e me salvarem olha eu tenho como mais forte do jogo e sai se ele vai fazer um fez quem é né tá eu aceito aceito eu aceito aceito pode fazer o frente que pode fazer eu mereço mereço mas que eu tava dizendo aqui se alguém me salvar do gancho eu literalmente como mais forte do jogo vou fazer um vídeo específico sobre esse combo que é é o um breakable e decisivo strike é que basicamente são duas perks quando juntas são um combo incounterável tá ligado se você me pegar você toma decisivo se você não me pegar eu vasco meu um break como então basicamente é um cloderte a que olha só eu não tô entendendo muito o que tá acontecendo eu vou pro fazer um jogo mas eu também não tô nem aí se eu morrer também foi um bom jogo vai o louco meu deus ele não aprendeu ainda que eu tenho esse poste ele vai vir direto em mim né ele vai ou não eu tenho que jogar muito bem pra mim não vazar daqui agora porque um breakable e 10 o combo mais forte do jogo e é como eu disse vou fazer um vídeo sobre isso como é muito forte para fazer um vídeo só ele abriu um portão eu achei que tinha sido alguém fui ele mano ele acabou de fazer a maior cagada da vida dele você sente usar meu breakable aqui já vazando talvez se eu ficar aqui eu consiga mas eu consigo pegar um flashlightsave aqui na tive que vazar tive que vazar nossa mano não tomara que todo mundo escapa velho na moral vou ter vou expectar vamos ver se todo mundo vai escapar ele pegou a claudete esse cara deve tá revoltado mano que eu escapei todo mundo escapa vai por favor todo mundo escapa hein bora claudete confio meu deus que foi isso meu deus o que foi isso não para 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 que todo mundo vai escapar e você o portato 99 meu deus isso é insano mano o que aconteceu nesse jogo não 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 vamos ver as perks dele para impor no vídeo depois o que foi isso ah ok vamos para a próxima partida vejo vocês no próximo jogo meu deus que foi isso belê tamo aqui em hawkins é um mapa interessante não é o melhor mapa para sobrevivente but it's all right vamos começar já abrindo esse baú porque eu não trocaria nada para minha flash a não ser uma flash melhor vamos fazer esse gerador é o myers vamos fazer esse gerador já porque é um dos geradores mais difíceis de fazer eu diria já que é literalmente um quarto sem saída então é eu vou fazer esse gerador já para livrar livrai-nos de todo tipo de situação pode acontecer depois esse gerador é um dos geradores importantes para a gente fazer para poder ter mais vantagem no jogo esse e os geradores de mid a gente conseguir fazer esse geradores de mid a gente tá bem bem encaminhado já pegou nível 3 é bom a gente ainda tá bem ele vai conseguir um gancho agora a gente vai conseguir um gerador talvez até 2 ele demorou bastante para conseguir pegar nível 3 pessoal quero aproveitar para conversar com vocês sobre o cross play também mano vai ter cross play tudo indica que eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira tudo indica que na quinta o cross play será ativado aí eu quero fazer um vídeo destruindo killers do pc vamos ver se vai ser diferente ele é um swinger tá vamos ver se não faço cagada aqui ok eu não sei o que foi isso por favor quebra palha de velho odeio lupar aqui ó relaxa pessoal relaxa se vocês estão vendo esse clipe é porque promete a partida deu bom foi uma partida boa não vou colocar uma partida horrorosa então relaxa 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 vai dar tudo certo para mim cura e oi ele já pegou nível 3 de novo deve estar usando algum addon que pega mais rápido provavelmente pegou dwight de novo hopefully ele deve ter 10 ou não ou foi uma flashlightsave acho que foi uma flashlightsave porque não mudou a obsessão saca beleza ele conseguiu uma down se a gente conseguir terminar esse gerador e o dwight terminar aquele ele tá muito fodido a nossa mano que de um outro absurdo que de um outro absurdo bom tomara que a gente não tem trigem velho eu não sei se foi muito bom a gente terminar esse geradores porque talvez a gente tome trigem não sei talvez talvez tá vou ir pro save fala que eu vou chegar primeiro nossa não sei como eu cheguei primeiro ok ok posso se consegue sair da minha frente quero ir lá tentar pegar uma flashlightsave naquele rapaz não para velho eu usei meu sprint burst opa ele ou retribuir isso é certíssimo que não Ok, eu tenho o Unbreakable Então o jogo não está perdido O jogo não está perdido O jogo não está perdido de modo algum Se ele não me pegar Eu consigo usar meu Unbreakable Na verdade eu acho que a mina vai me levantar aqui Eu consigo salvar meu Unbreakable Me levanta Muito obrigado Vai lá salvar o cara Eu vou arrumar um gerador para fazer Para pressionar o gerador Vou deixar que eles se virem ali Em questão de um salvar o outro Vou trabalhar nesse gerador aqui A gente precisa de um gerador sendo pressionado Porque senão ele consegue tomar conta do jogo E claro que não é isso que eu quero É melhor a gente parar para fazer um Double Heal aqui O Double Heal a gente se rila rapidinho E já pressiona esse gerador em 3 aqui Vamos pressionar esse gerador agora A Fang não quer ser curada, ela deve estar com resiliência O Dwight Eu ia falar que o Dwight estava em Chase Ela vai tentar ir lá pegar uma Flashlight Save É, já não deu mais Tá, vou tentar fazer um predict de onde ele vai botar a cara Ai, quase Droga, velho Acertou o Dwight Dropa isso Ele vai dar Swing He's a Swinger Meu Deus do céu, velho É sério, como que os Killers não aprendem, mano? Nossa, o cara tá de... Tá, é... Olha só, é muito arriscado a play que eu vou fazer aqui Mas se der certo Deu Deu certo, deu certo Nice E é por isso que eu sou o melhor player de PS4 LOL What the fuck Tá, acho que todo mundo escapa, né? Quer dizer, todo mundo não Porque o rapaz morreu GG I guess É, GG Tomara que a Nancy escape também Não sei É, escapou também Ok, foi isso GG, I guess Vamos elogiar esse cara Foi um bom killer de enfrentar Eu gostei, eu gostei Bom pessoal, esse é o seu vídeo Espero que você tenha curtido Se você curtiu, deixa o like Se inscreve Se essa dica te ajudou Ou se esse vídeo em geral te ajudou de alguma forma E significa que eu cumpri meu trabalho Que foi te ajudar nesse vídeo, beleza? É isso aí Tô indo nessa Até a próxima Valeu Falou E vai ter vídeo sobre o crossplay Na verdade vai ter vídeo jogando contra killers do PC Quando o crossplay sair, beleza? Vamos tentar destruir os killers do PC Eu sei que é um pouco mais difícil Mas vou dar a minha melhor E valeu Tchau, tchau